Presença, oferecimento Áureo, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de um especialista, professor, economista, consultor em inteligência executiva, requisitado consultor nessa especialidade, nesse atributo ou nessa competência. Richard Moreira, com quem nós vamos conversar agora. Richard, grato pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar conosco. E, claro, a sua especialidade, a sua área de expertise já é instigante. Consultoria em inteligência executiva. Como é que a gente poderia definir os fundamentos da inteligência executiva, Richard? É um título complexo e, ao mesmo tempo, muito simples. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você aqui hoje e esclarecer um pouco de um assunto que chega a ser novidade para os seus telespectadores, um programa que eu acompanho, à medida que posso. Aliás, eu já acompanho há muito tempo, desde os seus programas anteriores. E, voltando a essa sua questão, a inteligência executiva é uma situação criada por nós, pelo amadurecimento profissional e também acadêmico. Eu percebi, ao longo do tempo, dessa minha experiência em sala de aula e também com essas empresas e algumas multinacionais, que a formação acadêmica estava muito distante da função executiva. A formação distante da função executiva. Há já vista que, principalmente nos cursos de administração de empresas nas universidades do Brasil, a teoria mais nova estudada hoje, em 2023, atualmente, é a teoria da contingência, que é de 1970, da década de 70. Nós já estamos pensando em 2050 e hoje as pessoas formando em curso o período de administração e gestão empresarial com teoria de 1970. Então, é desconecto a situação, não acompanha a necessidade de mercado com a formação acadêmica. E eu comecei a estudar sobre isso e a lutar até contra esse espaço, contra esse gap que há entre a formação e a função. E comecei a linkar a real necessidade da capacidade adquirida, da capacidade requisitada e da capacidade acionada. O que você adquiriu que, no momento que é requisitado, você consegue acionar? E foi aí que eu descobri que precisava fazer um desenvolvimento na questão de liderança, de gestão, de processo decisório, e tomar decisões mais complexas, porque, determinando, independente do tamanho da empresa, se ela é micro, pequena, média, grande e multi, sempre tem alguém que vai dar a última palavra, que vai tomar a última decisão. E qual é o perfil do modelo mental desse decisor? Qual é a experiência que ele tem, não só de formação educacional, acadêmica, de formação cultural, de formação prática e profissional, para se tomar decisão por duas, três, quatro pessoas, até 160 mil pessoas, como é o caso de algumas multinacionais, de empresas que estão relacionadas nesse mundo complexo, que é mercadológico, na situação atual, com bastante concorrência. Então, eu comecei a entender e a procurar entender qual seria o tipo de perfil de modelo mental, hoje muito estudado com um termo novo chamado mindset, que são os modelos mentais, como essa pessoa enxerga o mundo, como essa pessoa enxerga as coisas, qual o tipo de visão e o ponto de vista que ela tem em determinadas situações, para que ela possa tomar indecisão em prol do seu negócio, para que o negócio não possa falir ou findar ali. É aquela pergunta que nós fazemos, quanto tempo vai durar a sua empresa? Quanto tempo vai durar o seu trabalho? Ou até quanto tempo vai durar a sua vida? É uma pergunta que a gente não tem resposta imediata para ela. Mas nós temos que ter meios, e inteligência, vamos dizer assim, e essa inteligência, só para concluir essa questão de inteligência, não é a inteligência de tirar 10 na prova, porque geralmente se rotula a pessoa inteligente, é aquela que tirou 10 em uma determinada matéria. Mas a partir do momento que o René Descartes, um grande filósofo, fala penso, logo existo, e se você tirou 10 porque reproduziu um pensamento que não é seu, porque você decorou e colocou em uma prova um pensamento que já existe, então você nunca existiu. E eu interpretei, não sou filósofo, mas eu interpretei dessa forma. Então as pessoas precisam usar a sua própria inteligência e a sua própria cognição. Eu entendo uma coisa de uma forma e você entende aquela coisa de outra forma, mas do mesmo jeito. E é isso que a gente busca, cair num consenso de tomar a melhor decisão em uma situação complexa. Por isso que o meu trabalho, além da inteligência executiva, ele é muito voltado para gerenciamento de crise, que é outra disciplina que também você não estuda, não tem teoria para isso. As crises estão acontecendo, essa que nós vivemos agora recente na pandemia, não tinha protocolo para nada. Nem protocolo médico, que seria o essencial, o prioritário, mas nem para as empresas, muitas fecharam, muitas faliram, outras se adaptaram. E nesse tempo só reforçou o pensamento que eu já tinha, que a adaptação é a regra da sobrevivência. E a adaptação é um termo de inteligência. Não é simplesmente tirar 10 em matemática, ou 10 em história, 10 em geografia. Uma adaptação bem feita, que te faz sobreviver. Então é uma componente de resiliência na adaptação. Total. Resiliência é uma coisa muito importante. Se você observar, nós observamos isso hoje no mercado atual de trabalho, os jovens de hoje não são resilientes. Tudo para eles tem que ser muito rápido. Ele acha que está formado e fala dois idiomas, tem MBA, tem mestrado, tem doutorado, ele acha que pode ser gerente de uma organização. Frustra, não sei, muito rápido. Isso, ele acha que pode gerenciar ou ser diretor de uma empresa porque ele tem uma formação de base forte, mas ele não tem a experiência que ele deveria ter. Porque não é só a formação que determina isso, porque você vai tomar decisão não só pelo negócio, mas pela vida de outras pessoas. Se você toma uma decisão errada, você tem milhares de pessoas empregadas. Então quem é você para decidir pelo negócio? Então, e essa geração agora, voltando a essa questão, eles não são resilientes nesse sentido, porque se eles não tiveram resultado imediato, a gente para revelar uma viagem em fotografia até pouco tempo atrás, 20 anos atrás, esperava 30 dias, que tinha que bater 30 chapas. Não revelava, igual hoje, essa aqui não está boa, a gente tira foto com o celular. Aproveitou o filme. Isso nos tornava resilientes, porque a gente tinha paciência para esperar para ver como saíram as fotos da viagem. Se saíssem, se o filme rodou, a gente ficava com essa preocupação, se vai sair queimado ou não. Então, isso tornava a gente mais resiliente, ou mais paciente. E a resiliência, poucas pessoas sabem, é um conceito da física, não é da psicologia. A psicologia adotou ele muito bem. Ou seja, a capacidade que um corpo tem de voltar ao estado normal depois de ser estressado. Um elástico, você estica ele, estressa, e ele volta ao normal. E a psicologia, de uma forma muito inteligente, adaptou ao ser humano. O que ela fez? Até onde você aguenta tomar boas decisões sob pressão, estressado. E hoje a gente vê que isso não está muito, assim, incluso no perfil das pessoas mais jovens. Infelizmente, eles não são bem resilientes nesse sentido. Agora, o processo decisório, a decisão, o processo, o ato de decidir é sempre necessariamente um processo solitário? Eu concordo com isso. Infelizmente, eu concordo com isso. Porque uma hora a decisão vai chegar só em uma assinatura. Por isso que existem cargos, né? Certas funções. Com todo o staff. Hierarquia. Com todo o staff. O staff estaria para auxiliar, mas a decisão de uma pessoa só. Por exemplo, uma cabine de avião. Você tem ali os comissários, você tem o comandante e o primeiro oficial. O famoso piloto. Não, você cita nas suas palavras, na sua palestra, o exemplo, o case lá de Nova York, da aterrissagem no Hudson. Isso, o Zullenberg, no Rio Hudson. A decisão foi sozinha. Porque a decisão do comandante naquele momento entre a decolagem e o pouso no Rio Hudson, Nova York, foram cinco minutos. Entre o impacto com os gansos, né? Nos motores. Ele perdeu os dois motores. E pousar na água no Rio Hudson foram três minutos e vinte e oito para ele tomar a decisão. Para salvar 155 vidas, incluindo a dele. Qual é o perfil que eu tenho que ter com aeronave de tanque cheio, com 155 pessoas a bordo, em cima de uma metrópole como Nova York, como Manhattan, e eu não ter para onde ir? Entendeu? Era o caos já estabelecido. E ele, em apenas, né? Foi uma eternidade, mas três minutos e vinte e oito segundos, ele teve a capacidade, pela construção de vivência dele, por ser muito prático, ter uma excelente formação na profissão dele de comandante, em decidir, vou colocar no Rio Hudson. Tanto é que ele foi julgado depois, porque como não existia esse procedimento de pouso, né? O órgão regulador americano da aviação americana do FAA levou ele a julgamento porque ele botou em risco, não só a cidade como em todo mundo, mas ele salvou. Ele foi inocentado, claro, mas ele ainda foi a julgamento porque não existia esse tipo de decisão para aquele procedimento. E começou com ele ali. Então, isso é inteligência executiva. A inteligência é para executar num momento de crise, ou num momento de complexidade, ou num momento também de... Extrema pressão. Extrema pressão. Aí você já envolve liderança, envolve processo decisório, envolve estratégia, envolve modelo mental, envolve a estrutura de capacidade adquirida, requisitada e acionada. Isso é o resumo da inteligência executiva. O Richard, na gestão de crise corporativa, normalmente, há meio que um receituário que prescreve. Primeiro, se possível, assumir a responsabilidade pelo que fez. Segundo, tentar intervir, adotar medidas que sejam mitigadoras ou paliativas e dar ciência às pessoas e jamais, digamos assim, jamais escamotear aquilo. Mas essa receita é uma receita que se aplica normalmente a toda situação de crise corporativa? Não. Não, né? Isso vai muito também da cultura empresarial. Cada empresa tem uma certa cultura, tem uma certa... Ela existe com uma certa identidade. Isso vem de quem fundou, isso vem de quem gerencia. A gente costuma falar que quem comanda uma empresa que automaticamente transfere a sua identidade para o perfil dos seus colaboradores e para a estrutura da empresa. O caráter da empresa. O caráter da empresa. A empresa tem uma identidade. Então, e as pessoas confundem muito, aí que vem uma palavra também que eu tenho, assim, entre as, pavor que seja introduzido no meio empresarial, que é o modismo. Há uns tempos atrás, década de 90, veio a moda da qualidade total, das ISOs, coisas e tal. Moda porque, não porque era efetivo, é efetivo até hoje, essencial, é muito bom o planejamento. Mas virou moda que as empresas começaram a fazer por uma necessidade de estar inserida no mercado. Há a oportunidade. É, porque tinha cliente que, olha, eu só quero que você me forneça se você tiver certificado ISO. Só que o que aconteceu? O grande erro. Algumas empresas de médio porte ou de pequeno contratavam uma consultoria que fez a implantação de uma ISO em uma empresa de grande porte. Não é a mesma identidade. Não é porque funcionou em uma multinacional que vai funcionar em uma média empresa. Outro contexto, outra realidade. Exatamente. Não é porque funcionou em uma média que vai funcionar em uma pequena ou em uma micro. Independente de que tenha tido. Então, cada uma tem sua especificação, a sua singularidade de implantação devido à sua cultura e à sua performance. Tem que ter o certificado? Tem. Ele vai servir? É o mesmo certificado? É. Só que ele é implantado de maneiras diferentes de acordo com a personalidade da empresa e a cultura da empresa. Não é simplesmente porque fez lá e vai dar certo aqui. Então, às vezes, você contrata uma consultoria que fez um trabalho na empresa X e o mesmo trabalho dessa consultoria que pode ser excelente não vai se adaptar à empresa Y porque vai bater de frente com a cultura empresarial daquela empresa. Isso tem que ser muito bem analisado. Então, você tem que fazer uma pré-análise para ver se, olha, você precisa ou não disso. Tem que ser assim ou não assim. Essa é a função. Na consultoria, as pessoas às vezes confundem. A nossa função, nós somos consultados, nós não decidimos. Só que na consultoria, a gente não dá só uma resposta, é no mínimo duas respostas. Você tem que saber, você tem esse caminho e você tem este caminho. Se você for por este caminho, a tendência é que aconteça isso. Se você for por isso, a tendência é que aconteça isso. Mas são previsibilidades. Eu não posso falar que vai ser o concreto. Entendeu? Em cima daquilo e das análises reuniões, você escolhe, mas não é a consultoria que decide. É igual um médico, olha, você está com problema, vamos começar com remédio X, não deu certo um para o outro. É a mesma coisa. Mas não decidimos pelo gestor. Entendeu? Porque às vezes as pessoas confundem, traz uma consultoria e ela vai resolver isso para a gente. Não, ela não vai resolver isso para a gente. Você que decide. Aí que está, será que a minha consultoria, o meu perfil, vai se adequar ao meu trabalho, o seu perfil de decisão para o seu negócio? Às vezes você tem, uma vez, se me permite, um cliente, uma grande empresa me contatou e falou para mim, logo na primeira conversa, quando a gente estivesse, igual nós estamos aqui nessa mesa, olha, eu queria que você fizesse isso, 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 isso. Eu falei para ele, olha, eu não vou fazer nada, você não vai gastar seu dinheiro comigo, você vai jogar seu dinheiro fora, porque se você já sabe o que você tem que fazer, você não precisa de consultoria. Ponto. Entendeu? Ele queria, na verdade, que você validasse apenas. Validasse e tirar a responsabilidade da decisão. Ah, entendi. Porque ia ser uma mudança que ia impactar nos seus funcionários, nos seus empregados, e para ele não ser, não, não fui eu, foi a consultoria. A culpa. É da consultoria. A presença hoje é do consultor em inteligência executiva, professor e economista Richard Moreira. A gente volta já. Voltamos com a presença do consultor em inteligência executiva, professor e economista Richard Moreira. Richard, estou aproveitando que a gente percebe o seguinte, você, essencialmente um... Aqui você está se apresentando como consultor em inteligência executiva que, de uma certa maneira, restringe também, eu acho, o seu campo de atividade. Na verdade, você é um especialista em gestão e uma especialidade, uma especialização, me parece, temperada muito convenientemente pela vivência acadêmica, mas, fundamentalmente, pela vivência de mercado. E é maravilhoso quando consegue se reunir os dois atributos, porque só um deixa o cara meio manco, não deixa? É, deixa. Eu vou complicar um pouco, mas vou botar uma pimenta nessa moqueca aí. Na realidade, primeiro, para mim, o que me formou foi a experiência prática. O empirismo. Foi o empirismo. e, na realidade, eu me formei em economia com 35 anos de idade. Quer dizer, porque eu tinha que ter um curso superior, o mercado exigia isso, e eu não sabia o que eu iria fazer, e economia foi o único curso que eu consegui passar, porque era menos disputado. Então, a gente não tinha muito tempo para estudar. Mas, quando eu voltei e adentrei a sala de aula, quando a gente está, vamos dizer assim, velho, a gente é seletivo. A gente não vai mais só para brincar. A gente quer realmente adquirir mais alguma coisa. A maturidade leva a isso. Onde é que está investindo tempo, esforço. Eu quero entender o que eu estou fazendo, o que diz essa disciplina, como isso funciona. E hoje eu te falo, se eu tivesse a oportunidade, tivesse hoje, fazer um vestibular, eu fazia para ciências econômicas novamente. Porque o mundo gira em torno das ciências econômicas. Mas não é aquelas ciências econômicas de... Porque a economia, ela tem dois fatores. Você tem a teórica e a história do pensamento econômico e você tem a economia de mercado. E o que manda hoje é a economia de mercado. E você pode ver que toda a entidade hoje de mercado que manda no mundo, você tem o tal do economista-chefe, principalmente as financeiras. O economista-chefe do banco da economista-chefe. As empresas hoje, existe uma lei sobre isso, mas em geral, algumas empresas, não rotulando a profissão A ou B, mas preferem mais um economista e um engenheiro do que um administrador formado em administração. Porque são mais estatísticos, são mais matemáticos. e hoje a empresa, infelizmente, as pessoas são números. Se você não é o número que a empresa deseja, você está fora, até porque o nível de concorrência é muito grande. Ah, porque o dono de uma empresa de chocolate fundou a empresa, deu muito certo, só que quando ele fundou não tinha empresa de chocolate, era só a dele. Ah, porque o dono de uma companhia aérea fundou a companhia aérea, uma empresa de ônibus, na época dele só tinha ele, não tinha outro. Hoje, o que você pode empreender que é novidade, que não tem concorrência? É muito difícil. Então, as pessoas estão voltando, assim, por mais que se tenha o programa para incentivar empreendedorismo, mas empreendedorismo pequeno, de micro e pequeno. Empreendedorismo de grande porte é muito difícil, né? Até porque é muito arriscado, porque o nível de concorrência é muito alto. E eu vivi nesse meio de ter que trabalhar, trabalhar, antes de estudar. E quando eu fui para a faculdade, eu tive, graças a Deus, uma boa luz, eu falei, como eu posso linkar essa teoria com a prática que eu já tenho? E foi aí que eu descobri essa porta. então tudo que eu aprendia lá, eu filtrava, isso aqui é utilizado hoje, isso aqui não é. Então, eu selecionava, era seletivo. Porque eu cheguei numa conclusão, uma experiência, de que não é conhecimento o diferencial das pessoas, não é informação diferencial das pessoas, é a seletividade. É qual informação e qual conhecimento. Você pode ter 200 diplomas e não ter talento nenhum para usar aquilo, não ter experiência nenhum para usar aquilo. você pode ter conhecimento sobre várias áreas e não ser didático para poder aproveitar aquilo, transmitir ou até utilizar de uma forma prática aquilo. É assim e geralmente na maioria das disciplinas, infelizmente, acadêmicas são assim, você tem várias disciplinas que você nunca vai usar. Deixe, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem um termo que eu acho muito ambíguo, muito ambíguo mesmo, que parece que ele é usado da maneira muito genérica e desde a arte da guerra que virou uma bíblia empresarial, uma bíblia de executivo, é o príncipe para os políticos e a arte da guerra para os empresários. É o conceito de estratégia. Como é que você define especificamente esse conceito de estratégia? É apenas um modo de chegar, de conseguir algo? Como é que a gente pode definir a estratégia? Vamos lá, eu vou fundamentar para você tanto na teoria como na prática, vou tentar traduzir para você. primeiro vou fazer um adendo aqui em relação ao livro Arte da Guerra. Virou outro modismo. Para você entender o livro Arte da Guerra no seu sentido de prático, você tem que ter tido uma formação militar. Sem formação militar você não consegue entender aquilo. Mas é que fizeram também para o modismo. Arte da Guerra voltada para mulheres, arte da Guerra voltada para gerentes, arte da Guerra voltada para não sei o que. Não funciona assim, virou modinha. Então pega três ou quatro pedaços do livro de efeito e fazem frasezinhas e colocam lá. Sendo que Arte da Guerra o resumo dele é exatamente assim, olha, quando o general erra, o soldado morre. Qual é o modelo mental do general? Porque a decisão, volta para a decisão. Então ele tem que ter muita estratégia quem comanda para o negócio não morrer. Para o soldado não morrer. Essa é a fundamentação da Arte da Guerra. Aí depois vem um monge executivo que também está dentro dessa ideia que o pessoal vem também com uma estratégia. Olha, eu não preciso ler cem páginas de um livro para entender que para você ser respeitado você tem que ser servidor. Para você liderar, as pessoas te respeitarem como líder você tem que respeitá-las. Você tem que servi-las primeiro. Não é vai lá e faz, é vamos lá fazer. Esse é o resumo também. Então se perde muito tempo com o modismo, eu tenho pavor desse negócio do modismo, porque as pessoas começam a comprar e se iludir com uma coisa que precisa de mais fundamentação e mais introspecção para poder refletir sobre o que aquilo quer dizer. ou seja, tem que ter algo mais para poder entender realmente aquilo que está dizendo um livro desse. Não é tão simples assim. A estratégia é um termo militar, assim como logística é um termo militar. Então para você entender bem, eu vou fazer esse link, que eu faço esse link, eu também dou instrução para academias militares, é você pegar como isso é milenar, da época, a arte da guerra foi escrita 2.500 anos atrás. E o que acontece? Por que deu certo? Por que a China é o que é? A China é um país que tem mais de 5.000 anos de tradição. Uma vez um aluno questionou, professor, como é que o senhor fala que a China tem mais de 5.000 anos de tradição se o mundo só tem 2.000? Nós estamos em 2023, 22. Eu falei, é porque você talvez tenha esquecido do antes de Cristo e depois de Cristo, isso você não pode esquecer. Então, por que a China se poderiu todo hoje? O pessoal fala, mas a China é fechada, não é fechada, a China tem mão de ferro no regime político dela para conter ali mais de 2.000.000 de pessoas, 2.000.000 eu estou falando, eles falam 1.000.000, mas tem muitos indigentes, porque existiu há pouco tempo, até pouco tempo atrás na China, uma política de que se você tiver segundo filho você vai pagar imposto sobre ele. Aquela conversa, que a China não deixa, não, ela deixa você ter, só que você vai pagar imposto para poder controlar então muitos pais não registravam os filhos justamente para não pagar imposto. Mas como controlar essa população? Mas a China hoje é o principal país mercadológico do mundo e faz parte da União Mundial de Comércio. Entendeu? Ele não é fechado. A China vende para o mundo inteiro e aquela história também de que a China só faz porcaria e a China fabrica o que você pagar para fazer. Os melhores produtos do mundo, principalmente o Andretão, são fabricados na China. É só você pagar, não tem problema nenhum. Isso também está na argem da guerra, mas você tem que interpretar isso. Como é que esse povo vem sustentando e como é que isso vai implementar dessas leituras, essa literatura no modelo atual de gestão. E a estratégia, no sentido literal da tradução da palavra, a etimologia da palavra, a estrategos, a arte do general, a arte de quem comanda. Entendeu? E isso eu trouxe para a área executiva, para a inteligência executiva, qual é a sua arte para você comandar a vida de centenas, dezenas, ou milhares de pessoas em uma organização para que ela não feche as portas e as pessoas fiquem desempregadas. Entendeu? Aí você tem que ser estratégico. Então, tudo aquilo que você usa num sentido estratégico é aquilo que você desenha, faz uma tática, desenha, faz um planejamento para manter a coisa e continuar desenvolvendo aquela coisa. Principalmente, essas multinacionais, Coca-Cola, Nestlé, são centenários, tem mais de 100 anos. e quem fundou já morreu. Outros que já passaram na gestão já morreram, mas ela tem a estratégia, porque a estratégia é visualizada, é para o futuro. Justamente, como vai estar a nossa empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Isso é montado no presente. A estratégia, ao contrário do que os conceitos falam, a estratégia é o futuro, a estratégia é o presente. Você faz a estratégia no presente para poder, aí sim, ter um futuro e ter outro presente lá na frente. Por isso que a gente não usa muito o futuro. É o presente aqui, para poder ter outro presente lá. Sempre presente. Então, você não pode errar no presente. O planejamento é sempre feito para a gente, não pensando no futuro, mas pensando no próximo presente. Porque, o exemplo que a gente teve agora, vem uma pandemia, o que a gente vai fazer? A gente não tem protocolo para isso. Aí, volto, sem querer ser redundante, na adaptação, que é a regra da sobrevivência. Eu tenho que me adaptar. Então, os principais fatores da estratégia, que além da tática e do método, é a adaptação. Então, dentro da estratégia, nós estudamos o que a gente chama de quatro As. O que tem os quatro As? Você não vai achar isso em grandes literaturas. O primeiro é analisar o ambiente. Você faz uma análise do que está acontecendo no ambiente. O segundo, você vai adaptar, ou seja, aqui tem que fazer algumas adaptações. O terceiro, você vai ativar essa nova situação com as adaptações que você fez depois de ter avaliado, analisado, e o quarto é avaliar. Então, eu vou analisar, vou adaptar, vou ativar e vou avaliar para ver se deu certo. E a estratégia, o tempo todo, ela não para. Nessas avaliações, eu tenho que ver onde eu posso mudar a estratégia. Agora, considerando insumos de organização, a gente considera, digamos assim, o que é importante? O ativo humano ou o conhecimento gerado no âmbito da organização? Excelente pergunta. Se diz muito, principalmente na área de recursos humanos, que o principal ativo de uma organização são as pessoas. É. Isso é o mantra. Eu faço um outro complemento. Não são as pessoas, são as pessoas certas. Entendeu? São as pessoas certas. Por isso que é importante, algumas organizações fazem muito isso, que a gente chama de job rotation, ou seja, vou botar o Eustáquio nessa função durante seis meses para ver como ele se desempenha. Tá, agora eu vou botar naquela outra função para ver como ele se desempenha. Eu tenho que achar qual é o melhor lugar para você. Eu tenho que te encaixar na organização. Entendeu? Como se fosse uma ferramenta. Geralmente, você tem uma pessoa com um currículo muito alto, muito interessante, mas nós entendemos que você não é o seu currículo, você é o seu trabalho. E, às vezes, você está no trabalho errado naquele momento. Eu, como seu gestor, eu tenho que perder... É ótimo esse conceito. Você não é o seu currículo. Você é o seu trabalho. Então, eu tenho que achar onde eu posso colocar você melhor para não perder toda a eficiência que você pode gerar para o meu negócio. E as pessoas simplesmente contratam pelo currículo e te mandam em bola pela sua postura. Esse é que é o problema. É o comportamento. É o comportamento. E, geralmente, você não se comportou de forma viável porque você não está no seu lugar de conforto, que você pode desenvolver cada vez mais. Então, o grande desafio que também não é, vamos dizer assim, desenvolver nas academias, é esse conceito. Não são as pessoas, são as pessoas certas. A estrutura não funciona sozinha. Então, as pessoas, geralmente, vão ser sempre o maior patrimônio de uma organização. Só que não são simplesmente as pessoas, são as pessoas certas. devidamente localizadas. Exatamente. As pessoas são uma variável. Então, assim, quando você vê um jogador de futebol, ah, o professor falou que o importante para nós é o resultado. O resultado é uma variável. Qual é o resultado? Negativo ou positivo? E assim são as pessoas. Essa pessoa está no lugar onde deveria ou não? Então, às vezes, você queima um excelente profissional porque não ter tido a acessibilidade e a experiência de entender que ele está na posição errada, no cargo errado. Rit, eu quero agradecer muito a sua presença. Nós temos aqui o registro da sua passagem por aqui na pena, no traço do nosso Tom, Tom Fernandes. Nossa. Aqui está. Muito obrigado. Muito mais bonito do que eu, né? Ele botou até um fiozinho de cabelo muito remoto aí. Muito legal. Esse vai ter lugar de destaque mesmo lá. Vai ser a presença no meu escritório. Quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Grande presente. Muito obrigado. Nós contamos hoje com a presença do especialista em inteligência executiva, gestor, professor e economista Richard Moreira. Até já. Presença. Oferecimento Áureum. Mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Música